Bom, o outro requerimento que trago também é referente à nossa biblioteca municipal. E aí a gente fala de cultura, de turismo, de tudo, e eu entendo que a biblioteca também é um espaço dentro da nossa cultura que tem que ser muito valorizado. Atualmente, o prédio não tem uma condição boa e a estrutura de trabalho também não é boa para que os funcionários possam desenvolver atividades lá dentro. No requerimento, eu faço três questionamentos. Primeiro, a estrutura do prédio, o porquê que aquela estrutura não é melhorada, se a gente tem informações de projetos que estavam feitos e verbas destinadas para a reforma dela, e isso não aconteceu. Nós vamos terminar os quatro anos sem que isso aconteça novamente. Junto a isso, eu coloco a questão da informatização dentro da nossa biblioteca. Nós temos uma biblioteca onde não temos internet, onde não temos como pesquisar, e onde não temos computadores, nada que se possa facilitar os nossos visitantes que lá vão. E aí, a gente diz, não traz atrativo você ir para uma biblioteca. Muitas vezes, dentro da sua casa, você acaba tendo mais informações que a nossa própria biblioteca. E aí, finalmente, eu questiono a estrutura dela de equipamentos, e, além disso, não é possível que a gente possa deixar de uma forma online quais são os livros que eu tenho lá dentro, como é a forma de fazer aquisição, de fazer o empréstimo desses livros, e que a gente possa consultar isso para chegar lá e ser mais fácil para a gente ter acesso. Hoje, infelizmente, a estrutura ainda é de funcionários que têm um arquivo muito simples com uma gestão muito simples lá dentro. Então, nós estamos na época também de ver isso de forma diferente e de uma forma que se tenha uma evolução e uma facilidade. Finalmente, eu faço o questionamento da questão da insalubridade dos servidores que lá trabalham. Por que desse questionamento? Nós temos uma lei que estava, desde 2019, circulando, e agora ela foi aprovada pelo Senado Federal, que é a insalubridade de todos os profissionais que estão dentro de uma biblioteca. E isso... E aí o meu questionamento é, essa remuneração será paga para os nossos servidores?